Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Falar uma língua estrangeira é um bom investimento para toda a sua vida. Por isso eu quero que você conheça a Escola Círculo de Línguas. Há mais de 20 anos, o Círculo de Línguas tem contribuído com brasileiros que almejam se destacar, tornando-se referência em qualidade e eficiência, levando o conhecimento das principais línguas faladas no mundo. O Círculo de Línguas oferece seis idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e o português para estrangeiros, em cinco modalidades diferentes, que atendem praticamente todos os tipos de aluno com todas as necessidades. As duas principais, as mais requisitadas, são o curso VIP, que é personalizado, individual. O curso é totalmente formatado às necessidades do aluno, ele chega e diz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, e em muitos casos até o material é elaborado para ele, conteúdo, cargo horário, metodologia, tudo. E o curso regular, em grupos reduzidos, esse é definitivamente o mais requisitado. São de quatro a dez pessoas por sala de aula, a ênfase é a oralidade, a comunicação oral, conversação, nos níveis iniciais intermediários e nos níveis avançados, normalmente, preparação para os exames internacionais, aperfeiçoamento de professores de idiomas. Os cursos regulares também atendem as crianças, as crianças mais novinhas, trabalham principalmente a oralidade, claro, e muito via narrativas, criação de histórias, elas gostam de contar histórias. As crianças um pouco mais velhas já fazem bem o trânsito entre o texto escrito e o texto oral. Elas leem alguma coisa e contam, emitem opiniões, ou o contrário, elas veem, ouvem algo e querem registrar por escrito, e narrar, contar, mas praticamente todos podem ser atendidos, é só ele colocar as necessidades dele que a gente orienta quanto a melhor modalidade para aquela necessidade dele. Entre as 7 mil línguas vivas no mundo, o inglês é uma das línguas oficiais adotadas por várias organizações internacionais e a principal língua da internet. O inglês é a língua mais procurada, nós apresentamos as duas formas principais, as duas variantes principais, o inglês americano e o inglês britânico, porém, a pessoa que vai buscar o inglês, ela precisa do inglês para se comunicar. O inglês é a língua franca global, é a língua de comunicação internacional, então ele está aprendendo inglês para se comunicar com o japonês, com o italiano, com o alemão. Então, são apresentadas as duas variantes principais a ele, ele tem contato com as duas e ele pode escolher, ao final das contas. A faixa etária para quem quer aprender línguas estrangeiras é ilimitada. A partir de 6 anos, a criança alfabetizada em fase de letramento, aí a partir disso qualquer idade. Muito obrigado pela sua visita aqui no site www.eventostv.net Festas e eventos TV, todo mundo vê.